É com muito gosto que o recebo aqui no canal Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. A receita que vos trago hoje é muito simples e muito rápida de se fazer. Dá para acompanhar com carne ou peixe. A receita é puré de batata. Vamos então ver os ingredientes. 1 kg de batata já descascada e partida, 50 gramas de manteiga magra, sal a gosto, 200 ml de leite magro e noz moscada a gosto. Vou começar por pôr a batata neste tacho. Vou cobrir com água. Vou pôr o sal. E vou levar ao lume. E quando começar a ferver, vou contar mais ou menos entre 15 a 20 minutos. Tudo depende da batata. Há batata que coze mais rápido do que outra. Vou só ver se as batatas já estão cozidas. Estão ótimas. Estão ótimas. E agora vou escorrer a água. agora tenho aqui um passe vite e vou passar a batata. Enquanto estou a passar a batata, coloquei o leite a aquecer no fogão. Vou juntar a manteiga. Vou incorporá-la bem na batata. E agora a pouco e pouco o leite. Se quiser o puré mais líquido, depois coloca mais leite. E por fim a noz moscada. Se não gostar de noz moscada, não coloca. Só mais um bocadinho. Tenha cuidado não pôr demasiado. E agora vou empratar. Vou só decorar com umas azeitonas. Gostou desta receita? Deixe o seu like. O seu apoio é sempre bem vindo. Visite também o nosso blog. O link está na descrição do vídeo. Subscreva o nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho. Muito obrigada e até sempre.